Vida dos Santos. São Galo, 16 de outubro. São Galo nasceu na Irlanda em meados do século VI, filho de pais devotos, nobres e abastados. Quando São Columbano deixou a Irlanda, São Galo acompanhou a Inglaterra e depois a França, aonde chegaram em 585. São Columbano fundou o mosteiro de Anagre e em uma floresta selvagem na diocese de Besasson e dois anos mais tarde outro em Luxo. Levados para lá pelo rei Teodorico, ambos os santos se retiraram para os territórios de Teodeberto. No entanto, São Columbano rumou para a Itália, mas São Galo foi impedido de fazer-lhe companhia devido a uma grave crise de saúde. São Galo era sacerdote antes de deixar a Irlanda e tendo aprendido a língua do país onde se fixara, próximo ao lago de Constança, converteu a fé um grande número de idólatras. As celas que esse santo construiu ali, para aqueles que, em sua companhia, desejavam servir a Deus, ele as deu ao mosteiro que hoje leva seu nome. Um sínodo de bispos, junto ao clero e ao povo, desejava ansiosamente colocar o santo na Sé Episcopal de Constança, porém, sua modéstia recusou tal honraria. Faleceu em 646. Outros santos do dia, Santa Margarida Maria Alacoque, São Geraldo Magela, Beata Josefina Vanini, São Lulo de Maguncia.